Olá, tudo bem? Quer aprender a fazer essas lindas unhas em casa? É só continuar assistindo o vídeo. Para a primeira arte, aplique duas camadas de esmalte vinho viola da Alfa Parf sobre toda a unha, ou qualquer outro esmalte da sua preferência. Pegue tinta acrílica branca e com o pincel boleador, desenhe um círculo traçado com quatro traços que vai servir de ponto inicial para suas pétalas. Agora, puxe cada traço para o centro, sem deixar as extremidades se encontrarem. E por último, faça a pétala que está faltando, ficando no total cinco pétalas. Em cima da flor, encoste o boleador com a tinta acrílica branca e puxe para o lado formando folhas. Nesta unha eu fiz cinco folhas, mas se na tua unha não servir, pode ser menos folhas. Faça a mesma coisa na parte de baixo. Com um pincel longo bem fininho e tinta acrílica preta, leve o pincel ao meio da flor e puxe em direção a pétala, deixando dois ou três riscos em cada pétala. Faça um tracinho no centro de cada folha também, começando grosso e afinando na ponta. Agora, faça um contorno no canto de cada folha. Não precisa ficar bem certinho, só para dar uma sensação de movimento. E com o mesmo pincel, só que usando tinta acrílica branca, faça três riscos na lateral da flor. Pegue um pincel boleador e faça bolinhas no formato de caixas de uva. Usando cola para unhas ou super bonde, aplique um strass na parte do centro da flor. Aplique primeiro a cola com o boleador e em cima da cola ainda boleada coloque o strass. Espere a unha secar um pouquinho e passe uma camada de extra brilho. E está pronta a nossa primeira arte. Na próxima unha, eu já apliquei duas camadas de esmalte branco como renda. A francesinha não é necessária, é apenas a cor da unha postiço. Pegue o mesmo esmalte que usamos para fazer a última unha e aplique em forma de escadinha diagonal. Faça duas camadas até que fique bem homogêneo e espere secar um pouquinho. Pegue o boleador e a tinta acrílica branca e faça três bolinhos em cima de cada elevação. E no centro, faça duas bolinhas e puxe para o centro em formato de coração, só que um pouquinho mais puxadinho. Na parte vinho, faça cinco bolinhas em círculos, como se faz aquelas florzinhas bem simples. Faça uma em cada elevação. E com a tinta acrílica preta, preenche o miolo. Aí é só você esperar a tinta secar um pouquinho e passar uma camada de extra brilho. É isso aí, meninas! É assim que fica a nossa mão. O que vocês acham? Bom, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de clicar em gostei lá embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Beijos, beijos e até semana que vem. Tchau! Tchau!